Vamos recepcionar com muito prazer, com muito orgulho, doutor Eduardo Pereira, médico, esteve com a gente três anos, pelo menos uma vez por semana, sempre falando, vamos acreditar na vacina, vacina que vai salvar, para de ficar escutando isso ou aquilo, passou, nada como tempo para mostrar. E o doutor está com a gente hoje, queria recepcioná-lo, agradecer mais uma vez ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo meu amigo, tudo bem com o senhor, doutor? Olá Rubinho, olá amigo, boa tarde, prazer, uma vez é no seu programa, para a gente poder compartilhar aí temas ligados à saúde, à medicina e essas dúvidas que os nossos telespectadores sempre apresentam. Doutor, surgiu o Ozenpik, utilizado o senhor até receita, podemos dizer, passa receita a respeito disso, muito bem utilizado, pessoal, claro, com acompanhamento médico, para saber exatamente qual é a, vamos dizer, a quantidade certa a ser injetada, enfim. E ele é, na verdade, o Ozenpik é para, foi aí desenvolvido para diabetes e muita gente que está fazendo aí um acompanhamento para diminuição de peso, medidas e tal, tem sido usado, recomendado por médicos como o senhor. Aí surgiu uma conversa nos últimos dias de que ele poderia levar a ter pensamentos aí de suicídio. Doutor, o que tem de verdade e o que o senhor pode falar com relação ao Ozenpik, porque o senhor conhece e pode falar com respeito. Rubinho, o Ozenpik é uma medicação que, inicialmente, ela foi desenvolvida para o tratamento do diabetes tipo 2 e com excelentes resultados, isso no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. E uma droga segura, segura, que passou por todas as fases daqueles estudos que a gente discutiu muito aqui na pandemia, fase 1, 2, 3. Recentemente, de um ano para cá, o FDA americano aprovou também a droga para o tratamento contra a obesidade. Então, você também tem a opção de fazer o tratamento para essas pessoas que precisam perder peso, associado a todo um contexto. Atividade física, olhar mais amplo, não só focando o medicamento. Vamos lá. Aí, a União Europeia soltou um alarme de três pacientes que teriam pensamentos suicidas e autodestrutivos como automutilação. Lá, a União Europeia não considera efeito adverso de medicamento, pensamento suicida ou esse evento adverso ligado à automutilação. Porém, mesmo assim, eles foram analisar toda essa situação ligada à droga. O que a indústria, que é a dona do medicamento, já soltou de nota? Soltou que a droga é uma droga segura, muito estudada amplamente, que pouquíssimas chances de ter uma relação com este fato. Lógico que você aí em casa que está fazendo tratamento com o Zempic, se tiver qualquer uma dessas situações, você tem que entrar em contato imediatamente com o seu médico e o seu médico vai reavaliar o uso de medicação nesse momento ou não. E mais importante que isso, já tinha que encaminhar a um grupo que dê suporte a todo esse pensamento suicida e de situações de automutilação. Mas, a princípio, Robinho, é uma droga muito segura, que eu trabalho com ela, prescrevo sim. Ela faz parte do meu arsenal, tanto o tratamento do diabetes tipo 2, como a obesidade. Doutor, que tipo de curiosidade, eu não sei nem se o senhor pode falar. O senhor teve algum caso relatado aí, de paciente do senhor com relação a isso? Nenhum, Robinho, nenhum. Dos meus pacientes que eu prescrevo e acompanho, ninguém relatou esse tipo de efeito. Perfeito. E é bom sempre lembrar, tem muita gente que compra aí, quer usar, passe por um médico. O doutor Eduardo é um desses médicos especializados nisso. Ele vai fazer pedir, vai ter todo um acompanhamento, qual o tipo de... Vai fazer, olha, uma bateria de exames para ir, tendo essa possibilidade, aí sim é colocado. E como o senhor disse, faz parte do tratamento. Não é a solução, é um bom, vamos dizer assim, um bom acompanhamento daquilo que você fizer. A questão da reeducação alimentar, atividade física e com o Zempic ele ajuda mais ainda essa situação, né doutor? Binho, isso é muito importante. Todo tratamento, ele deve ser orientado por um profissional, um médico que tem experiência com a medicação. Porque às vezes o que é bom para um amigo, para um vizinho, para um parente, pode não ser para você. Então, são poucas as situações clínicas que a gente vai deixar de fora o uso do medicamento, porém existem. E aí isso o médico vai saber te orientar para você não correr o risco aí de estar usando o medicamento fazer mais mal do que bem. Com toda certeza, doutor. Eu queria agradecer mais uma vez, sempre que possível nós vamos consultar o senhor, porque aquilo que nós falamos, o senhor começou com isso e falou, quando a política entra onde está a ciência, de uma porta a ciência sai por outra. Por isso, tendo novidades, a gente procura quem realmente sabe e pode falar, porque é médico, é estudioso, continua estudando, vê várias literaturas, então fica muito melhor ouvir uma pessoa como o senhor. Obrigado mais uma vez, sucesso sempre, doutor. Obrigado, forte abraço, até a próxima. Até a próxima, doutor. Então, gente, vocês viram que o doutor receita o Ozenpik, mas é com acompanhamento, não teve nenhuma pessoa que teve algum problema aí, adverso, como pensamento suicida, automutilação, por isso a importância de ser acompanhado por um médico. Olha só o que aconteceu. Bom, a pessoa navegando pela internet, achou o local onde a pessoa oferecer. Se você comprar isso e vender, você vai ter. Foi registrado lá no primeiro distrito, foi no Jardim Paulista, e o trajeto que ela... E aí E aí